Bem pessoal, voltando então aos vídeos, na última vez eu fiz um vídeo sobre nacionalismo, nacionalidades, nações, e aí um companheiro do canal, ele fez uma questão que eu achei melhor a gente fazer um vídeo também, que é o Rodrigo. E ele faz algumas perguntas, em cima das perguntas dele eu vou dar algumas respostas pensando aí na questão do que a gente discutiu no último vídeo, e também como eu, enquanto anarquista, vejo a atualidade dessas ideias, beleza? Então ele pergunta assim, e sobre lei, os anarquistas são contra leis? Mas se uma coletividade de forma majoritária chega a um combinado, e bota esse combinado em algum documento como referência, isso já não é uma quase lei? E o Estado não é organização de um território por meio de leis? E um território organizado por valores anarquistas seria um Estado anarquista? Então vamos lá, como é que os anarquistas, e aí é o encontro geógrafo e anarquista, vejo essas questões que o Rodrigo está levantando. Então, primeira coisa, os anarquistas não são niilistas, então acho que tem que ficar claro isso, às vezes é uma confusão de que os anarquistas querem destruir tudo e não querem colocar nada no lugar. Não, os anarquistas querem destruir a sociedade da forma que ela é organizada na atualidade, mas eles têm propostas para pensar em como fazer essa nova sociedade. E essa nova sociedade vai ser feita a partir do quê? A partir do livre acordo. Livre acordo, pessoal, não significa que não tenha acordo. Você entende? Só que não é um acordo de cima para baixo. É um acordo entre as pessoas. As pessoas livremente fazem o acordo. Por isso que é livre acordo. O que a gente tem hoje é leis de cima para baixo que todos são obrigados a cumprir. O que os anarquistas propõem é uma organização de livre acordo. Então, não significa que não vai ter acordos entre as pessoas. Ah, mas esses acordos, eles podem ser modificados? Lógico, a ideia é de que ele seja colocado em prática a todo momento e a partir da sua efetividade ou não, outros acordos só substituam. Essa é a lógica anarquista. Então, os anarquistas não querem destruir apenas. Eles querem destruir e têm propostas de como pensar essa nova sociedade. Inclusive, eles colocaram em prática isso. A gente pode falar um pouco mais sobre isso daí. Bem, aí vem uma outra questão para pensar. Em cima do que ele está colocando aqui. Quando você faz livre acordos, você institui um Estado, é uma questão para a gente pensar. Existe vácuo de poder? Então, vamos lá pensar nas principais, ou pelo menos as mais citadas, presenças anarquistas organizacionais. Ok? Então, vamos lá. Vamos pensar. Revolução Russa. A Ucrânia não tinha nenhum Estado ali. Por isso que o Máquimo criou, junto com outros companheiros, o seu exército. Tinha mais de 10 mil homens e mulheres. Uma outra forma de se organizar a sociedade, você tem uma guerra civil. Na guerra civil, você tem o quê? Pessoas fugindo. Aqueles que mandam vão embora. Mas você também tem aqueles que ficam. Se você quer entender um pouco melhor isso, obviamente, os livros ajudam a gente a pensar. Mas tem até uma série que tem legendas em inglês sobre o Máquimo do YouTube. E tem um momento, por exemplo, de que você tem ele conversando com capitalistas. Então, não os capitalistas vão embora. Tem capitalistas que ficam lá. Então, ele tenta demonstrar, a partir das ideias anarquistas, como que as coisas devem se organizar a partir de agora. Então, ele começa a discutir com esses empresários. Então, tem lá sobre o Nestor Máquimo, uma série feita, imagino, na Ucrânia. Enfim, mas dá um logo para colocar no YouTube, vocês vão ver. E tem esse pedaço aí. Significa o quê? Que quando tem vácuo de poder, vácuo de poder, não significa que o poder para? Alguém vai tentar se assinorear do poder. O que os anarquistas propõem? Nesse novo poder, vamos dizer assim, livre acordo. Você entende? Mas não vai ter nada. Tem nada, nem a barbárie completa. Caldão sai matando o outro e pronto. Não, você tem livres acordos a partir desse momento. E é isso que você tem na Ucrânia. Mas você também tem casos, por exemplo, pessoal, que teve Estado constituído, e os anarquistas, mesmo assim, organizaram essa sociedade. Caso mais concreto, é o que acontece na Guerra Civil Espanhola. Então, na Guerra Civil Espanhola, que a gente já comentou essa questão do nacionalismo, você tem lá, por exemplo, o Estado constituído. Você tem lá a República Espanhola, a Segunda República Espanhola. Inclusive, você tem ministros anarquistas, caramba. Se tem ministra, que é uma ministra anarquista, é porque tem Estado. É evidente. Aí você fala, mas peraí, então tem Estado e os anarquistas como é que estão? Não, os anarquistas estão nem aí para o Estado. Essa é a questão. Eles trabalham lá. Eles fazem livres acordos. Os sindicatos se organizam. Junto com o sindicato, os trabalhadores, reuniões, escolas, pessoas nas ruas, milícias, estão se organizando a partir desses livres acordos. Ou, pelo menos, deveriam. Ok? A partir desses livres acordos. E o Estado? O Estado não tem força para quebrar isso. Mas não servem que os anarquistas não fazem nada. Você está entendendo? Ah, deixa rolar e vamos ver o que acontece. Não, os anarquistas têm propostas. Eles colocam as propostas dele a partir das suas instituições de base que, naquele momento, eram os sindicatos. Tem que ver, nas cidades, né? No campo, você também tem aí as coletivizações, assim por diante. Até o filme Terra e Liberdade mostra uma coletivização, né? De uma cidade. Tem uma parte lá que vai discutir isso. E como é que os anarquistas propõem essa coletivização. Então, não existe vácuo de poder. No sentido que acabou o poder, não acontece nada. Alguém vai ser assim o olhar do poder. Porque os anarquistas também têm propostas sobre isso. Eles vão o quê? A partir das suas ideias, daquilo que eles acreditam, a partir das instituições nas quais eles têm alguma predominância, eles vão colocar lá ideias autogestionárias, de livre, acordo, ok? Coletivização e assim por diante. Que não tem nada a ver, por exemplo, com socialização estatal. Não tem nada a ver. Então, quando você vê lá, coletivização lá, significa que os sindicatos se assenhoram do processo produtivo, do processo de distributivo, inclusive. Não é só produtivo, né? Você produz e tem que distribuir. Então, ele também se assenhoram do processo distributivo, ok? Então, isso enquanto está na mão do capital, fica nas mãos dos trabalhadores. Também aconteceu, no caso, da Makhnovetina, lá na Ucrânia. Você também tem isso, né? Trocas entre a cidade e o campo, ok? Você precisa fazer isso. As coisas continuam funcionando, ok? Eu lembro, quando eu era menino, né? O Martins, uma vez, falou pra mim. Quando muda a sociedade, o que acontece? O Correios continua funcionando. Os hospitais continuam funcionando. As escolas continuam funcionando. As padarias continuam funcionando. Os açougues continuam funcionando. E assim por diante. Só que funcionam agora a partir desses livres acordos. Não é alguém de cima pra baixo que diz como é que tem que funcionar. Você está entendendo? A partir dos interesses daqueles que são os produtores. Então, existe um vácuo de poder. Ah, pum, não tem nada. Esse vácuo de poder, a gente sabe o que acontece. No Brasil, quando você tem vácuo de poder... Supostamente, hein? Supostamente. O que aconteceu recentemente aí? Nas manifestações. Tem um momento lá que sai, os outros entram. E quando entram, entra todo mundo, galera. Pode ter até fascista entrando. Então, os anarquistas têm propostas. Eles têm o quê? Ideias que eles querem colocar em prática. E colocam em prática. No caso da Espanha, existia um Estado espanhol. Como eu estou dizendo. Tem até anarquistas que são ministros. Só que a maior parte dos anarquistas está atuando nos sindicatos, nas associações. O que é isso? Falando, obviamente, da cidade. Ocupando, então, restaurantes, padarias, hospitais e assim por diante. A partir do quê? Das instituições. E lembrem, pessoal. Não tem tanto anarquista assim. Lógico que tenha muitos simpatizantes, no caso da Espanha. Mas o que eu quero dizer? Nem todo mundo que ali é anarquista. Mas as pessoas concordam com esses livres acordos. Então, há uma diferença de sumiu, não tem mais nada. E outra, de você, com livres acordos, continuar a existência da sociedade. A sociedade se auto-organiza. Então, para fechar, para não ficar muito grande o vídeo. Os anarquistas não são niilistas. Eles não querem destruir tudo e acabou. E vamos ver o que acontece. Meter fogo e pronto. Você está entendendo? O próprio Bakunin deixa claro isso nas frases dele. Que a questão da destruição, depois você vai fazer surgir uma outra coisa. Então, tipo assim, é destruir por destruir. Isso é niilismo. Os anarquistas não são niilistas. Eles têm propostas. E as suas propostas estão baseadas em livres acordos. Beleza? Então, era isso aí. Agradecer também ao Rodrigo por trazer essa questão. E aí eu estou tentando, então, discutir um pouco aí sobre essa questão do poder. Como é que os anarquistas vê essa questão do poder. Ele fala, ah, os anarquistas são contra o poder, então. Não, os anarquistas são contra esse poder institucionalizado. De cima para baixo. Então, eles são contra isso, os anarquistas. Mas eles não são. Ah, cada um para si, Deus para toa, faz o que você tiver na telha. Não é assim, pessoal. Viver em sociedade exige que você tenha minimamente acordos. O que os anarquistas propõem são livres acordos. Beleza? Então, era isso aí. Um abraço a todos e todas.